Oi meus amores, aparecendo aqui de cara limpa, porque hoje eu decidi fazer minha maquiagem juntamente com vocês pra vocês verem os novos produtinhos que tem aqui na loja, a qualidade dos produtos e tudo mais, então bora começar Primeiramente nós vamos começar com esse primer aqui, ó, ele tá na promoção por 6 reais não precisa de muito, eu coloquei já aqui uma cotinha e o ideal, o primer é você passar nessa região aqui, que é a região mais seca do rosto e agora que o primer secou, já vou aproveitar e passar a base, essa aqui é da Pink 21 e ela tem a tecnologia HD, pra quem não sabe, base que tem tecnologia HD ajuda a minimizar os poros, linhas de expressão e manchinhas do rosto em frente às câmeras a cor que eu vou usar no caso vai ser A1, então eu vou usar a amostrinha aqui que eu tenho e eu vou passar metade do rosto pra vocês terem a diferença pronto gente, já passei a base, ó, passei nesse lado e olha só a diferença a marquinha que eu tenho aqui no olho, ó, já desapareceu bom meus amores, agora eu vou finalizar a pele com o pó e o contorno então vou usar esse aqui da Luturana, juntamente com a minha esponjinha e pro contorno vou usar essa paletinha aqui, que é um triocinho de contorno, blush e iluminador